Percianas, papel de parede nacional importado, piso laminado, carpete de madeira, moldura de poliuretano ou então de isopor, tudo isso tem aqui na sua live hora pra você deixar a sua casa do jeitinho que está querendo, no final do ano daqui a pouco está aí tudo batendo na porta, já tem que se apressar, não tem? Dê uma olhadinha, carpete de madeira ouro pisou o gibifloro a partir de 26,90 m² colocado com tudo, menos a chapinha em matéria de piso laminado e carpete de madeira, tudo em 7x100 juros. Rua do Aivalto 1423, telefone 55436966 ou então em Pinheiros ou Alphaville, é só ligar, peça orçamento sem compromisso, é seu live door.